Olá estudante, essa explicação aqui rápida é para os alunos que vão fazer trabalho de podcast escrito. O trabalho de podcast escrito é para os alunos que estão com atestado e não vão poder vir à escola a um longo período. Quem são essas pessoas? As pessoas que estão com atestado na escola e que só voltam apenas depois de dezembro ou como é o caso de algumas pessoas que estão de atestado de maternidade, né? Então essas pessoas, esses alunos, esses estudantes vão fazer o trabalho escrito. Os demais, desconsiderem esse vídeo, desconsiderem essa informação. Bom, então para começar aqui, vocês vão colocar aqui no caderno de vocês, pode ser no caderno de vocês, tá gente? Esse é o nome do trabalho, o nome de vocês, a turma que vocês estão e a disciplina de inglês, se focar de vocês de inglês, vocês é só ficar no caderno normalmente e depois mandar a fotografia. Ou se não, enviar para mim no Word, caso alguém tenha computador em casa ou também pode ser feito no celular. É só vocês terem a criatividade e usar os aplicativos adequados. Então a proposta aqui é substituir a apresentação do trabalho em áudio ou em vídeo por podcast. Se você que tá nesse atestado aí e você tem capacidade de fazer uma apresentação do trabalho em áudio ou em podcast, vai ficar muito bom, faz, ok? Não se você está querendo fazer isso aí, fique à vontade, vai ficar tranquilo. O assunto do nosso podcast é direitos humanos, mas não é para você me explicar, não é para você me apresentar o que é direitos humanos. É para você apresentar dentro dos direitos humanos, assuntos ligados, assuntos que são interessados aos direitos humanos. Então, você vai construir um podcast, dê um nome ao seu podcast. O podcast, para você ter uma visão mais clara, ele é um texto, só que ele é um texto oral, tá? O podcast é a evolução do rádio. Você já assistiu algum programa de rádio? Ou entregou uma entrevista, um programa de entrevista? É o podcast, tá, gente? Então é o seguinte, esse podcast aqui, primeiro, então, primeira coisa, número um, construa um podcast, seu podcast, dê um nome ao podcast, dê um nome a essa apresentação sua, você vai falar sobre o que, tá? Então, o assunto seu é, é, o caso aqui, é a seca que está acabando com os recursos das pessoas ribeirinhas de Rondônia. É assunto de direitos humanos? Eu acho que não chega tanto, né? Mas, só para ter um exemplo. Então, aqui, eu tenho alguns exemplos aqui embaixo, no número 3, vou pular aqui já, mas, mas, é, só para você ter noção do que você vai fazer no início. Você pode falar sobre questão de fome, ó, fome não é vontade de comer, tá, gente? Fome é pessoas que não têm o que comer. Então, é, sobre saúde, é a mesma coisa, é a falta de saúde, as pessoas que precisam, tá? Questão de guerra, na questão de guerra, eu falei lá na sala de aula, que, a questão de, o pessoal fica pensando em guerra lá no Iraque, lá no Israel, lá na Ucrânia, na Rússia, e esquece que, aqui em Ariquemes mesmo, temos aqui inúmeras situações de violência, né, que pode ser compreendido como uma guerra, tá? Uma guerra civil. Ainda é uma guerra civil? Óbvio que não. Mas, Rio de Janeiro, por exemplo, tem guerra civil? Então, aí vocês vão dizer para nós sim ou não, se é relevante colocar esse assunto para uma questão de podcast. Bahia também está com problema desses. Então, temos inúmeros problemas que estão ligados a direitos humanos. É só fazer uma pesquisa rápida, vocês vão ver essas questões. Então, número dois, escreva seus objetivos a serem alcançados. Todo podcast, todo texto tem que ter um objetivo a ser alcançado. Portanto, vocês também deverão escrever um objetivo a ser alcançado. Para isso, você escreve seu objetivo e depois escrever seus objetivos, você vai passar para as perguntas. Para você fazer as perguntas, tem que saber o que é que você quer. Para saber o que é que você quer, você escreve as perguntas relacionadas aos seus objetivos. Depois, dez perguntinhas. Depois de dez perguntinhas, você escreve aqui, atenção, se as perguntas forem formais, todo decorrer do podcast deve ser formal. Se for informal, deve ser informal. Você deve ter assistido, ter ouvido o podcast. Estou falando assistir podcast porque vocês só conhecem podcast, a maioria só conhece podcast, questão de vídeo, né? Vídeos e cortes de vídeos. O podcast, o primeiro podcast, o podcast, se o real, ele é só áudio, tá? Então, aqui, diz aqui que se você fizer um podcast e que o assunto é bem formal, você vai apresentar ele formalmente e escreva as perguntas formais. Se você vai apresentar o podcast informal, escreva as perguntas informais. Ou de formas informais, tá bom? Apresente seu entrevistado, fictício ou real. Se você vai fazer com você mesmo, você... Você pode fazer as perguntas e responder você mesmo. Então, se você vai fazer só você, já que esse material aqui é para você, que não está indo na escola por causa de atestado, de afastamento, né? Então, você vai fazer as perguntas e você mesmo vai responder as perguntas. Se você quer fazer as perguntas em tom de brincadeira, de humor, Então, refaz as perguntas sim e responda sim. Se você vai fazer formal, você faz formal. Só não esqueça que o objetivo é falar sobre assuntos ligados aos direitos humanos. E esses assuntos não são coisas que você acha, tá, gente? Ah, eu acho assim, eu penso assim... Não, eu quero saber isso não. Eu não quero a sua opinião, não. Eu quero saber que você tirou de alguma forma, algum lugar que você leu, que você descobriu. Não é assuntos voando, perdidos, sem base, não. Então, por favor, apresente seu entrevistado ou se apresente, né? Também se apresente, dizendo quem é, sua importância para... A importância dessa pessoa para a entrevista ou a importância que você vai falar. Se essa pessoa tem currículo ou não, caso vocês queiram apresentar uma pessoa diferente, então tem que perguntar se a pessoa tem currículo, se não tem currículo. Qual currículo ela tem, o que ela tem importante para ser, o que ela fez legal para ser essa pessoa. Responda ou busque respostas para as perguntas que planejou. As respostas devem ser de informalidade, mas com fundamentações reais. Por que as fundações, os podcasts deveriam ou podem ser fundações com informalidade? Porque ela tem de ser um bate-papo, tem de ser uma conversa. Mas essa conversa, esse bate-papo tem que ter um fundo de realidade. Ele tem que ser real. A não ser que o podcast você falasse sobre coisas aleatórias. Qual o nome do podcast? O aleatório. Pronto. Aí você fala coisas aleatórias, escreve coisas aleatórias, você fala coisas sem peça em cabeça. Caso contrário, não, eu quero o assunto real. Então, o que está dizendo aqui, com fundamentações reais, ok? Com fundamentações reais. Elas também devem ser, devem conter fundamentações, ou seja, é muito mais que sim ou não. Se a resposta que você fizer for apenas sim, não, e acabou a conversa, você não tem conteúdo, você não tem informação, você não tem o que falar. Então, portanto, o que é importante, se for fazer isso com alguém, uma pessoa ou outra pessoa, essa pessoa tem conhecimento de que vai falar. Porque ela terá o que acrescentar, terá o que falar. Se você vai fazer sozinho, então faça com que o seu assunto seja muito mais do que sim e não. Porque sim e não, dez perguntas, acabou em um minuto. Você conhece pessoas que passam fome? Sim. Você ajuda elas? Não. E aí? Não é sim. Ao término das perguntas e respostas, faça uma conclusão, sou então formal ou informal. Se o seu texto começou informal, faça ele informal. Se o seu texto começou formal, termine informal. Que texto está falando esse? Se fosse oral. Se fosse oral. Se foi a que é escrita, se começou informal ou formal, a mesma situação. Tá bom? De acordo com o que escolheu no início. Então, se o seu texto começou informal, termine informal. Se começou formal, termine informal. Depois você deu um parecer, assim a entrevista alcançou os objetivos e como alcançou. Tá bem? Aqui, caso queira, faça um podcast real. Importante fazer o podcast escrito ou oral deve ser fundamentado em conhecimentos reais sobre o assunto. Repare-se. Repara que aqui o Fidice ficou bem repetitivo que eu falei. Sabe? Fazer podcast formal ou informal, formal ou informal. Mas todos eles fazem que faça um podcast real, real. De assuntos reais. Não são coisas fictícias. O seu entrevistado pode ser real ou fictício. Mas o assunto é real. Tá? Não quero o assunto de ex-humanos. Assuntos que não tem negros que você inventou, você tirou. Não quero isso. Ok? O prazo para você entregar esse trabalho, pelo meu e-mail, é até dia 15 do 10. Ok, gente? Muito obrigado. E até mais.